Que é tipo o grupo mais fodido, tá ligado? Fonte BRK e Moppa E... Fonte BRK e Moppa O nosso é... BD MIP E Rogerin Fonte velho Fonte velho Fonte é muito difícil Muito forte Tá fodido velho Um desativador foi protegido novamente Fonte pra mim é o time mais cheio de jogar fonte velho É, eu prefiro a BD também Minha BD é mais bala Minha BD é mais bala Meu docão da mano É cozinha viu velho Que bomba cozinha? É cozinha Que porra é essa? Quem tenta uma tenta duas Aí é foda Caralho estranho que bom Peraí eu vou matar esse cara bom Ele ta ameaça Ele ta ameaça Boa Tem um cara bem ligado Ah errei Ta atras da mira também Ele ta no cantinho? Porra, ta dificil de atacar essa porra aí Tem um cara Tem um cara embaixo da escada E tem dois dentro da cozinha Não tem ninguém no Na coisa ai Tem um cara Tem um cara Ah Eu to afim de fazer o mesmo Eu to afim de fazer o mesmo Um cara Aqui Tem um cara Mais um Não tem mesmo isso aqui Não tem mesmo isso aqui Tô olhando o corredor Mentira não vai não Eu to mirando o corredor ali Porra, tá na direitinha Aí mesmo É, me matou daí Meitou Tá avançando aqui Ah, você já derrubaram Já vê se você fica Todo mundo cai nessa clima Todo mundo Ok, né? Proteja as bombas Caralho, meu ping tava 400 É bom É, toma Voltou já essa porra Comunicado Os inimigos acharam Eu nunca consigo fazer uma verifinha Tinha que dá pra sair no dedo Pô, não tem arma mais roubada que essa aqui, né? Nossa, essa daí não tem nem como Não tem arma roubada que essa Não tem Que pariu Pariu, velho Caralho do time ali já Caralho do time ali já Caralho do time ali já Que dano aqui pra morrer Ano Tô me dronando um pouco aqui Mas cair no do Purple Onde, provavelmente não A porta do charuto com o alçapão lá. Aham, eu smokei lá. É a porta do charuto. É bem no alçapão mesmo. Ó, abriu o pixel aqui, roubado. Cara ai meu paciente, dá cara que eu sei que você quer. Tem dois, tem dois lá. Belezinhas posicionadas. Ó, tem um laser aqui embaixo. Nossa velho, esses caras tão muito putos aqui no charuto querendo vir. Entrou ou não? Entrou, entrou. Lá na porta do charuto. Entrou eu acho, tá na direita eu acho. Não, ainda não. Contou clay, tem clay. Entrou na direita, tá na direita. Tem dois. Peguei um. Tem mais, mais um. Mais um derrubado, mais um derrubado. E outro com um de vida. E dash. Cara é bom hein. Deitado. Nossa, deitadinho. Só vim em um ponto preto. Mano, eu taquei a C4, mas eu ia clicar e matou velho. Vai tomar no cu. Nossa, olha o pixel velho. É tipo, tecnicamente impossível matar esse pixel velho. Não é arrumar velho. Matou nesse pixel também. Tô viciado em treinar de ela velho. Tem que treinar de rebana. De ela não, de Zofia. Que hã? Tô, vou 거기 nesse mundo. Tô, vai ter que treinar. Tô, vai ter que treinar de nada. Tô, viciado. Tô, vai ter que treinar. Seu drone localizou uma bomba. Ah, falou que a atualização vai ser amanhã. Amanhã? Meio dia? Padrão? Não sei, velho. Falaram no bagulho da Cherry. Eu quero só ouvir, velho, o FPS. Sim, velho. Voltar a jogar 180. Imagina eu jogando assim a FPS. É isso, velho. Você jogava 180, tá, acho, o FPS aí? Que isso, velho. Nossa, eu vou voltar a jogar 300 agora com essa porra aqui. Caralho. Eu jogava com 180. É, mas o PC tem os PCs bugados, cara. O... O Novis tem o PC que eu quero comprar lá, tá ligado? Isso aí. E ele roda 90. Que? E, tipo, tá ligado o Boludinho? Tá aí, olha lá. Boludinho. Ele tem o mesmo PC do Novis e roda 170. 180. O meu aqui, ó. Com o PC que eu tô agora, tá 150. 145. É o HD, velho. É o HD que deve doar, velho. É, pior que o teu HD tava doado mesmo, velho. Ah! Meu? É. Mas o meu jogo tá no SSD, velho. Vai até colocar no HD. Por quê? Só pra testar. Porque o HD tem mais espaço. Talvez ele rode melhor. É. Não tem nada a ver isso aí, não. Tem dois lá, velho. Tô abrindo o pixel mais atrás do jogo. Caralho. Qual é? Eles... Eles tiraram o... Tem mais, tem mais. Eles tiraram, velho. Pô, mano. Tem que caver, velho. Tem alguém aí, não. Ah, não. Tem bombado. Ah, o cara matou um... Tem um Jäger. Tem um Jäger. Tem um Jäger. Tem um Jäger. Tá embaixo? Vou dronar aqui. Espero que ninguém pule. Ah, que time, velho. O maluco aqui, velho. Perdemos. Deu demais já, velho. Tá embaixo? Não. Tinha um no piano ali. Não sei se ainda tá. É muito difícil você tacar esse merda, esse... É muito difícil, né? Eu dei esse mapa. Eu dei, eu dei, eu dei. E aí vai dar a cara aqui. Legal, cara. Ó, vai ver esse Jota dando pra ele fighting com medo, cara. Caralho, cara. A gente não tá nem com defuse, viu, né? Só se mata ele. Tá na esquerda, né? Tem um Jäger aqui, né? Nossa, agora vai, agora vai. O cara subiu ali aqui, né? Volta em combate. O mapa é muito complicado de atacar. Eu não sei jogar esse mapa até hoje. Cara, esse mapa se ficar incompetitivo, eu já... Lá nos enemies, já. Porra, de mapa ruim, velho. Tem que abrir ali e dominar o piano, velho. O mapa é tipo um quadrado, tá ligado? Tem que ficar lá, velho. Pra ter menosyl, né? É meio vilão, velho. Armadilho ok, mantenha a distância. Arame farfado, posicionado. Chega dessa brincadeira. É hora de acabar com ele. Explosivo preparado, observar a entrada. Explosivo preparado, observar a entrada. 10 segundos de volta. Afastar da área de explosão. Só mais 5 segundos. Áreas das bombas em segurança. Observar entrada. Eita. Armadilho na passagem, afastar da área de explosão. Até acho que é... A Ashe. Solteirado! Entendi. Fina a speed aí, velho. Posicionando toxinas. Por isso não tá na Pro League. Que? Aqui. Ah, só no Imitation. Manda um ha-ha. Deixa ele... Tchau. Irada. Irada é a menor palavra, né velho? Muito bom mesmo. A palavra é debochada em si já. Sim. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Mirada é comprar outra conta. Comprei, comprei. Granada, né? E tipo, ele... Ele tá tentando arranjar motilos pra te... Pra te... Deixar piso, tá ligado? Um cara marcando, velho. Tem dois caras no... No rapel, tipo... Não sei pra que lado. Pular que você tá mirando aí deles, aí mesmo. Calma, calma. Porra. Dronou. Uma janela aqui de rapel, dois. Tinha dois janelas que você me deu. Não sei se ainda tem. Ó esse cara branco. Eu tô morrendo. Ué. Posso deixar ele... Deixa ele... Tá de rapel. Taca na mão. Ó, deitou. Caralho. Tá com uns oito tiros na cabeça. Recarregando! Guiando. Vou se inovar. Se inovar. Se inovar. Sacar o sapão, ó. Tem lésbio aí, ó. Tem um pouco de ano. Nossa, que lag. Tá aí, Matt. Tá aí, tá aí, tá aí. Que lagzinho. Deu? Que que é isso? O maluco, ele tá aí outro mundo sem minutos. Tá. Eles comprou outra conta. Cara, tipo assim, ele viu que você tá na Power League, ele falou, putz, você tem que atacar ele de alguma forma. Ah, comprou outra conta. Não, o cara quer zoar logo o cara que tá no Invitation, velho. Tipo assim... Não dá pra zoar, velho. O cara vai jogar o maior mundial do Rainbow Six, velho. O maluco tem áudio no coração ali, velho. É verdade, velho. É engraçado isso, tipo, os cara morrem e eles... Putaço, velho. Ficou muito brabo. 0-3, velho. Precisamos encontrar a bomba. É muito difícil... Jogar sem aquecer, velho. Não tem controle sobre o seu mouse, é uma bosta. A gente tomou o Mineirinho, velho. Aí... Tem que descobrir qual que é a minha fonte de energia também, velho. Vai ser Mineirinho. Achar uma, velho. O seu drone achou uma bomba. Compre um referente de bosta, tá ligado? Aqueles com gosto de detergente, velho. Tenta... Tenta... Sei lá. Tomei a caldo de cana, velho. Certeza, velho. A caldo de cana é muito bom. O foda é você comprar um caldo de cana lá no Canadá pra dar timer, velho. Ah, velho. Não, lá é bacon. Pô, você tem que levar alguma coisa daqui pra lá, velho. Eu vou comprar bacon lá, velho. Baconzão. Você vai enxerar do bolso na parte de bacon lá, velho. Vá até a localização da bomba e desatiga. Eu só espero não cair contra uma venta, assim, no período. Você pode ficar triste, já. Fica triste. Eu vou cair contra... sei lá. Não, primeiro... Fala também, velho. Não tem problema não, velho. Também, é. Não pode ficar pensando muito nisso. Mas eu acho que você vai cair primeiro contra os asiáticos. Acho que vai ser sempre assim, velho. Os caras vão colocar os asiáticos pro açaí primeiro, tá ligado? Que nem foi no... Será? É um mundial, é. É um mundial, é. É um jogo completamente estranho, velho. É um jogo completamente estranho. Eles começaram agora, velho. Parece... Tem um laser ali. Nossa, velho. Ah, eu vou só cair aqui, pra ver se... Ah, velho. O cara tira em qualquer lugar e me mata. Pega aí, pega aí, pega aí. Uma mira. Tem ninguém, Natal. Só tem tiro no cara lá, velho. Ninguém, ninguém, pena. Ah, só aqui. Eu vou pular direto aqui, vou morrer, filho. Uh! Tem um no redor, velho. No trem. Oh, sapon, sapon. No trem no meio? T4, T4. Não sei se tá no meio. Derrubei um em baixo. Derrubei um em baixo. Derrubei um em baixo. Eu derrubei um em baixo. Tinha um cara na escada. Tem um cara na escada branca, cuidado. Abra cá o sapon, abra cá o sapon. Matei o meu. Dá pra ganhar aqui, mano. Caramba. Caramba. O cara não está igual aqui. Tô botando mira. Nossa, não tem ângulo. Meu Deus. Nossa, não deu pra dar ângulo. A mira não desceu mais. Que azar. Tinha um dentro do trem mesmo. Caralho, os caras ficam na disposição que eu não consegui enxergar. Caralho. Ele estava no piso da janelinha do trem. Mas, cara... Caralho, como é que ele não tomou nenhum tiro, velho? Meu Deus. Pô, ele não tomou vales. Que isso? Eu abri a caixa. Caralho, velho. Esse moleque vai cair. Aliados neutralizados. Tá passando efeito do mineirinho aí fica, fica difícil. Dano, velho. Tá intacto, tá matando, velho. O cara não tá jogando assim. Tem que favelar, tá ligado? Pega esse aqui, ó. Tá jogando no lugar do lado de fora do mapa. Pode jogar um aqui, Dudão. Tem que fazer com o bagulho aquele lá. Oi? Proteja as bombas. Foi coerente não. Dedão. Dedão. Posicionando toxinas. Mandando a arma de embalagem. Pega, pega mais. Os inimigos rocadiram a bomba, protesta. Armad各位, ativada e operando. Armadilha na passagem a afastar de uma explosão. IGE! Maré, disposta da morte da. Tenha, boços. Dispositivo preparado, vou observar a entrada. Vou parar pra dar. Perdoe, se você vai poder dar um barulho aqui, até a próxima prova. O cara vira a minha câmera, certeza. Tô dando pra fora aqui, você viu? Olha, tô mirando aqui, ó. Pega a rapela ali, vai. O cara quebrou meu C4 no ar, velho. Caralho, bicho. O cara é um cun, velho. Tem condições de gameplay? O cara no telhado. O cara tá mirando. Olha, o sapão. O sapão lá no telhado. Opa, eu vi alguém ali. Tem um cara na janela, cara. Eu tô louco pra pular aqui, mas acho que vai dar muita merda, velho. Abriu um piano aqui. Caiu o sapão já. Já caiu já? Já, o sapão é de cima aí de vocês. Eles já abriram aqui, já com a ribana. Rebondo munição. Caiu mais um, caiu mais um. O sapão. Peguei uma Ashe. E mais um. Nossa, o cara tava invisível na minha tela. Onde? Lá em cima. O sapão. O sledge. Era um sledge. Era um sledge. Ele vai abrir deitado e eu vou tomando. Tem ninguém não, intact. Pode virar no fio. Tem a identificação. Tá perfeito ali. Mais um. Tem um na janela da bomba aqui ainda. Tá pegando rapel agora. Vai subir. Vai... Tá rapel no nó do bar. No nó do barzinho intact. Na janela do barzinho. Eu vou espotar ele. Foda-se. Entrou, entrou, entrou. Na janela do barzinho. Aí ia ser de Deus. Não, valeu, valeu. 50 de vida. Ele vai pular em algum lugar. No, valeu. Pulou. Restam 10 segundos. Velho. Inimigos eliminados. Missão bem-sucetida. Caralho. Boa, caralho. Boa. Boa, velho. Vou fazer um suatão, velho. Suatera. Tá no corredor da lona ali, puto. Vamo lá, dessa vez eu vou abrir o... Vai alguém comigo. Vamo, dudes. Vai de um piano lá. Vamo cada lado. Vamo, vamo. Vamo. Não, se... Suatera, suatera. Ah, então. Ah, eu consegui que eu tô soateira, velho. Eu fiquei de bridge-hard, tipo, aí é um pra direita, outro pra esquerda ali, no corredor da lona, velho. Eu entro logo em seguida. Eu dou bobo, eu dou bobo, velho. Mira pra direita, porque eu vou entrar pro piano. Se o cara estiver virando numa janela fechada, ele merece todo o sucesso do mundo mesmo, velho. Todo o sucesso do mundo. Não vai estar mirando na janela, eu confio. Não é possível. Vamo em cima mesmo, ou é no meio? É em cima. Tem pulse, velho. Nossa, e que? Você precisa declarar o pulse. Nossa, eu vou ver o pulse aqui, né? Não vai, não vai. O pulse tá melhor que ela para. Ô, moleque, meu, ó, cara! Alto os piques aí, né? Aqui não parece que tem nenhum pulse, não, velho. Faz de ser. Ó, merda. Já foi, entra. Entrei, um, dois, três. Peguei um. Nossa, o cara tá, tipo... Puta merda, cara. Tava pra esquerda, né? Pra esquerda, né? Tava pra esquerda, achei aí. Na porta, pra esquerda, na porta, ele tava. A posição do maluco é muito boa. Tem um cara na escada, Luz. Cuidado pra ele não abrir em você. Ah! 3x2. Tem um cara na escada, o smoke. Dá pra entrar no bomba, então, pelo... Eu não sei onde eles estão mais, não, velho. O pulse não tem mais C4. Só vai, só vai. Eu vou entrar, velho. Joguei a granada, calma. Tem que ir agora, tem que ir agora. Cuidado com o pulse, velho. Ele vai querer... Ele tá mudando aí. Ele vai querer tacar C4 em vocês. Acho que o pulse não tem mais, não. Já gastou. O smoke tá na escada branca. Ai, 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 ai. Boa. Tô com o fusão. Não tem mais C4, não tem mais. Tá velho. Tá meado, tá meado embaixo. Bota a clay, bota a clay. Clay não tem sucesso. Tá bem meado, tá meado. Cara branca. Tem a câmera do marco. Tá aí mesmo. Ah não, caralho. Será, será que ele vai cair? Não, vai não. Vai ter que ter botado o bravo, cara. O pulque ativador foi destruído. A clay. Ele caiu agora. Morreu o combo. Eu fui pegar ele embaixo pra não te matar no plant. Ai, trollei. Ele caiu. Devia ter ficado parado em cima mesmo. Relaxa, relaxa. Da onde que o pussy tacou essa C4, mano? Cara, ele foi lá em cima mesmo. Ele tacou do bar mesmo, daí ele pulou, senão ele caiu. Não, não é o mesmo. Tacou e foi lá pra baixo. Puta, né? Ele varou a Ashe, que a gente tava parado. Caramba, velho. Onde será que dá pra puxar e pegar esses caras, velho? Tão pegando o rapel, velho. Proteja as bombas. Eles tão pegando bastante o rapel apiando, velho. Faz onde o... O Yonam vai sempre. Ele sai lá assim, tá ligado? Lá na cozinha, aquela porta grande. Será que lá o pé é ruim? Vou bolar, velho. Vou guardar meus miribinhos. Não consigo fazer pra direita. 10 segundos e contando. 5 segundos. 10 segundos e contando. Fiquem de olho com o seu veneno. Fiquem de olho com o seu veneno. Fiquem de olho com o seu veneno. Ressalto novo, carregador. Tem câmera lá fora. Oh... Blast está muito meando. Muito não, mas está meando. Alguém fica no piano se ouvir rápido avisa, que eu não consigo ouvir aqui não. Ok. Ok, tem um. Eu perdi. Acho que o Glass tá pra cá velho, só que ainda não pegou não. Tá. Ah, mentira velho. Pegou agora, um não pegou. No piano? Acho que tá pra cá, aham. Vou tentar. Nossa, que cagão velho. Tem ninguém ainda na cara ali. Pelo menos agora não. Parece que tem essa coisa aqui. Não pulou dentro do bomba não? Não sei. Acho que não. Não, não pulou não. Tocando o cell phone. É aquele velho. Tocando o carro não vai办ir. Vai ajudar a lado. Oia. Caralho. Esse cara tá... Perige. Nossa. Na minha tela aqui tava algum negócio na... Na frente. Olha a escada branca Desceu, desceu Da cara não, Dudão Dronou Disruptou de sinal Posicionando as toxinas Boa, se ele subir, você vê Papel aqui, acho Quebrou Nossa, velho Repôr munição Repôr do munição Boa Será que ele vai mirar aqui, velho? Tá aberto Tá O Duce tá cravado também Passou, passou já Tá no meio Tá no lavabo Passou Não tem câmera Boa Nossa, na minha tela Esse cara teve delay Vou morrer Sei lá É que ele passou Aí Ele demorou pra morrer Tipo, acertei Sei lá É que ele tava mais na frente Foi dando pre-fight nele até ele chegar Caralho, só uma hackeada disputada nessa porra, velho É solo Overtime, filho Não parece, mas tá 34 graus aí Caralho, uma piscininha era o poder Eu desliguei Na onde? Não Eu mexi Para desligar Eu desliguei Não Caralho, esqueci de pegar a porta Caralho Eu esqueci do dia aí, mano Caralho Caralho Chuga a mim e pegou, velho Todo mundo pegou, velho Tá lá na cu, mano Não sei que deve, cara Eu dei aí, velho Todo mundo fica amostrando Ah, mano, já tô estudando ainda Pega o recrute Ele tava conversando Eu esqueci dele E aí, cara Fui um munido a fazer a tráfrica na... Na aeroport Na aeroport Aham Fazia assim, assim Aí ele Ah, fez um vídeo Fui de recruta E eu falando, não sei o que Não sei o que lá E eu... Eu só parei de falar, velho Tem pior, né, velho Pegou meu drone Eu vou abrir piano agora. Marca alguém de costa que vai subir um cara de escada, velho. Vou dominar em cima lá, velho. Trai hardão, trai hardão. Trai hardão, trai hardão. Pra ganhar, pra ganhar. Tá, o dip tá do escudão já ganhando. O escudão é roubado demais. Olha o puto. O cara picar no último round, aí é bolas, hein. Aonde que é isso, velho? É, não, não. Eu nunca estive tão nervoso jogando uma partida na minha vida. Vambora, um nervo, velho. Nossa, já começou como? Caralho, DCR é muito bom, velho. Matei o maluco, velho. O cara moscando ali, olhando o fogo. Eu vou treinar, peraí. Vocês acharam uma bomba. Pro, anda em cima também. Ah, vou abrir aqui. Ah, não é em cima, não. Não, não. Vamos dominar. Qual é que já tá lá embaixo, velho? Ó, na Clara não tem nada, velho. A defesa não tem nada também. Vou pular, vou pular. Deixa eu ver se não tá. Cadê no outro drone, né? Ah, tá lá embaixo, nem fudendo. Não tem ninguém piando, não tem ninguém piando. Boa, caralho. Não tem ninguém piando. Em cima tá clear, em cima tá clear. Meu irmão, sei lá que sou com... Ó, se ligue, hein. Ó, biblioteca tá clear. Ah, tá com o frog. Abriu uma mira dos safados, abriu outra. Cara, tudo ganhando a bomba. Tudo ganhando a bomba. Não tem nada. Tem um aqui ó. Peguei mais um lá. Ele tá... Boa. Peguei mais um. Que isso? Não vou fazer nada. Calma que eu tô dando a cara aqui pra gente aqui, tá? Tô mandando tudo quanto é isso, né? Vou plantar, vou plantar. Tá biblioteca. Vai, planta. Biblioteca, vai. Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Pera ele, ó. Ó, usando o drone. Dentro da biblioteca. Tava a biblioteca, pois é. Tudo bem, tudo bem. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. Nossa. Tudo bem. É, é, é. 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 A gente reclama quando os caras traem a rada, mas traem a rada de volta é... Pico. O cara vai mandar ali, quer ver? Por isso que não ganha pro League. Certeza. Não é porque eu vou sair antes. Não, ele quitou. Aham. Porra, não vi nem os quantos pontos eu ganhei. Ganhar pra pé aqui, vamos aviar. Tchau. Tchau.